A bolsa estourou, amor? Alô? Doutora, minha esposa tá em trabalho de parto. Ela tá com muita dor, eu não sei o que fazer. Eu acho que ela não vai aguentar ir pro hospital. Tem aqui uma nova tecnologia que chegou pra mim lá dos estates, se é que você me entende, transfere a dor do parto pro pai. Claro, doutora. Pode fazer. Tudo pra tirar a dor dela. Ah, então beleza. Então, ó, vou começar com 20% pra ver se você vai aguentar. Nossa, que legal. Não tô sentindo nada, doutora. Ai, já tô me sentindo melhor, amor. Pode aumentar pra 40, doutora. Vou aumentar pra 40% agora. Doutora, espera um pouquinho. A companhia tá tocando. Meu vizinho, me ajuda. Leva no hospital. Eu tô muito mal. Parece que tem um negócio desse tamanho. Aproveitar que minha esposa melhorou, eu já levo você e ela no médico. Ela tá em trabalho de parto. Nossa filha vai nascer. Pode aumentar pra 60%. Eu tô super bem. Ai, ai, tá piorando. Tô piorando. Pera aí, doutora. Pode aumentar pra 100%. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí.